Domingo tem futebol na Rua Javari, o Juventus recebe o Primavera de Indaiatuba e nós vamos saber mais sobre esses dois adversários agora. Amigos do Mato Juventino, o Primavera de Indaiatuba vem visitar o Juventus nesse domingão pela terceira rodada da Série A2. O Primavera foi fundado em 1927, foi campeão por três vezes da 2ª Divisão Popular Bezinha em 1977, em 1995 e em 2018. Também tem outro título da Série B2, da extinta Série B2, em 2001. O Primavera subiu da Série A3 para a Série A2 em 2021, quando o Linense foi campeão. Esse é o segundo ano consecutivo de participação, portanto, ele busca o acesso para a Série A1 pela primeira vez na sua história. Até mesmo por isso, foram poucos encontros até hoje entre Juventus e Primavera. Dois jogos, uma vitória de cada lado. Em 2015, pela Série A3 na Rua Javari, deu o Juventus a primeira vez que os dois times se encontraram. Gol da vitória marcado pelo Rafael Branco. Oh, saudades desse time. Mas quem riu por último foi o Primavera, que venceu o último encontro ano passado no estádio Ítalo Limon de 1x0. Bom, e agora, nesse ano, o Primavera é um dos três times que está com 100% de aproveitamento no campeonato. Junto com a portuguesa Santista e a Ponte Preta, que já jogou nessa rodada. O Juventus, ele também está invicto, mas ganhou um jogo e empatou outro. O técnico Ito Roque não tem nenhum desfalque para essa partida, que nós vamos acompanhar. E depois a gente vai trazer aqui todas as informações para você no Banco Juventino. Curta, compartilha o vídeo. Se você gostou, um abraço e até mais. Tchau, tchau.